E Mato Grosso lidera o ranking de queimadas no Brasil com mais de 39 mil focos de incêndio neste ano. Apenas no último Duingo foram registrados 888 focos de calor no estado. A encheagem severa e a baixa umidade do ar tem agravado a propagação das chamas. E é para falar sobre o combate às queimadas que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia. O comandante geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, o coronel Gledson Bezerra. Boa tarde comandante e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde Lúcio, boa tarde Camila, boa tarde aquele que nos ouvem. Comandante, com tanto fogo aí para o Mato Grosso, qual a região aí que mais preocupa? Como Cerrado, Pantanal ou a região Amazônica e a Chapada também. É Lúcio, na verdade a gente tem pontos de interesse em vários locais com incêndios ativos. A gente tem a resposta do Corpo de Bombeiros em todos eles. É importante frisar que o estado é um estado muito grande e isso traz dificuldades para a atuação do Corpo de Bombeiros de maneira geral. O senhor considera que é suficiente o número do efetivo de bombeiros nessa época tão drástica em que menos se espera, já se inicia. A maioria de origem criminosa, mas é muito calor, então baixa umidade, o fogo pode começar a qualquer instante. Qual que é o principal motivo para termos essa propagação tão ampla de incêndios em todo o estado? Falta efetivo ou não, na visão do senhor? O principal motivo dos incêndios é realmente a condição severa de seca que se instala não só no Mato Grosso, mas em todo o país, aliás no planeta. A gente tem aí a União Europeia com problemas de incêndio, a gente vê os Estados Unidos lá, Nevada e Califórnia lá. Nenhum efetivo desses estados consegue fazer enfrentamento aos incêndios, eles pedem apoio federal para isso. Então a gente viu recentemente a Califórnia pedindo apoio para o governo americano para colocar mais profissionais para poder fazer a resposta. Então, numa condição tão severa de incêndios, de seca, realmente você ter, com certeza você nunca vai ter um bombeiro para cada foco de calor. Então, realmente há necessidade de você ter o envolvimento de mais pessoas no enfrentamento. Vou dar um exemplo, aqui o governo do estado fez um concurso para 115 bombeiros, contratou 150 brigadistas e há um trabalho anterior à temporada de incêndio de envolvimento de mais pessoas. É exemplo, brigadistas de prefeitura, brigadistas de empresas, então é assim que a gente fortalece os instrumentos de resposta no estado de Mato Grosso. Agora, só que essa estrutura aí não está sendo suficiente, não é? Pela estiagem severa, pelas mudanças climáticas. Agora, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal, ele contrate bombeiros em outros estados onde não estão sendo utilizados e repasse para os estados que estão sendo consumidos pelo fogo. Mato Grosso pode receber quantos bombeiros? Na verdade, já recebeu 20 bombeiros do governo federal enviados pelo Ministério da Justiça. Eles enviaram 20 bombeiros. A Liga Nacional de Bombeiros são 80 mil bombeiros em todo o Brasil. 20 bombeiros foram encaminhados pelo Ministério da Justiça para cá para auxiliar nos incêndios. Muito pouco. É, seria pouco. Se você considerar que todos os estados aí têm problemas de incêndio, você seria pouco, né? Você teria que realmente aplicar, e o governo federal teria que aplicar mais recursos para brigadistas trabalharem aqui, com certeza. Então, o senhor acredita que deveria ser uma prioridade que não está sendo cumprida? Trazer mais efetivo, por exemplo. Qual o número de efetivo em Mato Grosso? E existe uma estimativa de um número que seria ideal? Quantos mais? É, é importante. Como eu disse, a gente vai para o país com maior capacidade bélica do mundo. Eles pedem ajuda para combater incêndios. No Canadá, nós mandamos bombeiros para combater incêndios. Então, nunca haverá bombeiros suficientes para tanta recorrência de incêndios. O problema maior é que existe uma seca severa, uma condição muito propícia para incêndios, e gente colocando fogo. Então, é assim, não há efetivo capaz de suprir isso em qualquer lugar do mundo. Então, é por isso que a gente concita aí a população a não colocar fogo nesse período. A condição é muito severa, de seca. As pessoas estão colocando fogo, seja para limpar um quintal, seja para, intencionalmente, a gente está com o programa do governo de Estado, Vigia Mais. Nós identificamos pessoas colocando fogo. Essas pessoas estão sendo conduzidas. 74 milhões em multas foram aplicadas pelo uso irregular do fogo. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho para ver se a gente consegue conscientizar. E aí eu peço, Lúcio, os canais de televisão, para nos ajudarem a conscientizar a população de que o uso irregular do fogo, nesse período, é proibido. Ela está cometendo um crime e ela vai causar tudo isso que a gente está vendo aí, que é incêndios e com dificuldade de... Destruição. Destruição, com dificuldade de fazer o controle. Não há quantidade de aeronaves suficiente para a gente poder fazer o enfrentamento disso, se as pessoas continuarem colocando fogo. É isso. Agora, comandante, as penas para os incendiários que colocam fogo no Cerrado, no Pantanal, na Chapada, essas penas aí não teriam que ser mais rigorosas? Lúcio, eu não tenho dúvida disso. Eu corroboro com o nosso governador de Estado, que tem recorrentemente falado das leis brasileiras. Então, a gente prende a pessoa, a pessoa é levada à justiça e é como o governador fala, não é uma questão do juiz em si, é uma questão da lei estar lá e ela ser frouxa, como o governador diz. Então, a gente prende, a pessoa paga R$ 800 e sai de novo e tem possibilidade de colocar fogo de novo. Então, é por isso que a gente vai continuar tendo problema, numa condição severa desse, é Baixada Cunhabana. Todos os dias a gente vê a situação meteorológica, 41, 42 graus. A gente é a cidade mais quente do país. Como é que aqui não vai pegar fogo? É claro que não vai pegar fogo. A lei privilegia o criminoso. E a lei favorece a situação. Pena muito branda. Há que haver, sem dúvida nenhuma, uma revisão da legislação brasileira para eventos como esse não estarem acontecendo no nosso país. Comandante, ontem foi encontrado, se não me engano, já é o terceiro brigadista que foi morto, foi encontrado o corpo carbonizado. Temos a foto aí do Lucas Bahia Medeiros. Havia um mês que estava trabalhando aqui. Ele não pertencia ao corpo de bombeiros, certo? Mas é lamentável que uma situação dessa ocorra. Agora, pessoas também estão sendo acometidas diretamente perdendo a vida pelo incêndio. Importante você falar isso, Camila, porque realmente é lamentável. A gente lamenta a família, a perda desse profissional. A gente tem combatido, o corpo de bombeiros tem combatido essa situação de voluntários estarem diretamente no enfrentamento de incêndios. As pessoas não são, eventualmente, treinadas por nós. A gente não está fazendo acompanhamento. A gente tem brigadistas nossos, mas a gente está lá fazendo acompanhamento dessas pessoas para evitar que as pessoas coloquem o risco da sua vida. E eu queria aqui aproveitar para parabenizar a minha tropa, bombeiros e bombeiras que estão aí em condição de risco, tentando defender vidas e patrimônios. Parabéns aos bombeiros do Mato Grosso que estão nessa missão árdua de combater incêndios florestais no nosso estado. Comandante, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia e vamos torcer pela chuva. É isso, contamos com o apoio da população para evitar novos incêndios. Obrigada, comandante.